Onde arrumou a bugiganga? Com um duendezinho verde. Sabe de uma coisa? Eu nunca transei com uma garota chinesa. Eu também não. Vamos fazer um trato. Duas notas por dez minutos do seu tempo. Não é qualquer um que paga isso. Querido, eu não faço isso por grama. Vamos fazer um outro trato. Sentadinha no chão, doçura. Senão estouro seus miolos. E quantas brincadeirinhas do antes. Vamos entrar na caminhoneta.